Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, nesse vídeo eu vim fazer um desafio. Sim, é um desafio que tá bombando na internet. O nome do desafio é Water Bottle Flip. Mais ou menos assim, garrafa d'água fazendo um mortal. E esse desafio, gente, é muito legal. E eu passei a noite toda assistindo esses vídeos porque é muito divertido. Tipo assim, ele faz lá um negócio assim, aí gira e cai em pé. Fica olhando assim, caramba, como é que faz isso? Aí, gente, então nesse vídeo eu vou me desafiar. Será que eu vou conseguir fazer? Será que esse desafio é fácil pra mim? Então, gente, pra fazer esse desafio, a gente vai pegar assim uma garrafa, tipo essa aqui, olha. E vai colocar mais ou menos assim. Então aqui, olha, eu coloquei assim. Aí agora o tampo. E agora eu vou jogar no chão pra ver se vai ficar em pé. Então aqui, gente, sou eu. Vou tentar fazer o primeiro teste. Um, dois, três e... É, não fui. Não fui, literalmente. Uh, consegui! Então aqui, olha, eu tirei água. Agora eu vou tentar fazer. Um, dois, três e... Ai, gente, eu não consigo. Eu vou tentar fazer assim pra ver se consigo, olha. Assim. Mas enfim, gente, vocês viram que é muito difícil, sério. Esse desafio é muito difícil. Tem que ter a velocidade certa, a altura certa. Então assim pra mim foi... É, foi um fracasso. Enfim, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!